Oi, sou o Breno, diretor de operações e inovação da Grotools. Vamos falar de um produto que se chama TerraLink. TerraLink foi inspirado numa demanda de mercado, onde você tem empresas que usam softwares muito competentes de gestão agrícola e quando você tem um software de gestão agrícola, naturalmente você tem uma cartografia. Só que geralmente esses sistemas não conseguem integrar a cartografia dentro dos resultados, das formas de eles mostrarem. Isso é relativamente... tem um grau de complexidade com as mudanças de cartografia e a dinâmica dos dados que acontecem. Em geral, as empresas, os gestores que vão tomar decisões ou usar essas informações que são colhidas pelo sistema de gestão agrícola gostariam de enxergar essas informações de forma espacial, no mapa. Ou seja, eu tenho milhares de talhões, onde as operações agrícolas acontecem em várias operações, ao longo de várias safras, e gerir toda essa informação alfanumérica, você acaba tendo um trabalho enorme filtrando diversas linhas de Excel. E o desafio era como enxergar essas milhares de linhas de Excel em mapas, de forma espacial. Só que, para acontecer isso, tinha que ter dois profissionais da empresa parando o dia a dia deles para trabalharem em conjunto. O cara do geoprocessamento e o operador do software de gestão agrícola. O que o Terra Link faz é resolver esse problema, deixar que cada um continue fazendo o seu trabalho e integrar, ou seja, fazer realmente um link entre essas duas informações. As informações do software agrícola com a cartografia e entregar mapas dinâmicos com um, dois cliques que o gestor possa fazer direto numa ferramenta na web. E ter respostas em mapas com cores, ou seja, uma tomada de decisão muito mais rápida e essas consultas são facilmente preparadas dentro da própria aplicação. Ele busca agregar valor ao conhecimento, às informações dos nossos clientes e combinar as informações geográficas e as informações comerciais de forma simples e automática. Na prática, ele busca agregar valor que já existe dentro do cliente, mas que muitas vezes pode estar perdido de alguma forma ou desconexo. Desde uma equipe de geoprocessamento que não conversa com uma equipe de TI, de uma equipe de compras, alguma coisa assim, e esse produto vem preencher esse espaço. Ou seja, ele visa integrar as informações do cliente, as informações comerciais, alguma informação espacial que ele eventualmente possua e, posteriormente, integrar isso dentro de uma visualização espacial, dentro de uma aplicação customizada. Ele pode se integrar diretamente com os ERPs das empresas e retornar essas informações que podem estar ali encobertas ou até mesmo potencializar essas informações que já são existentes de uma forma simples e fácil. Normalmente, os ERPs, que são os sistemas integrados das empresas, eles fazem o output dos dados através de relatórios analógicos e tabulares, centenas e milhares de linhas de Excel muito difíceis de serem entendidas pelos gestores. Então, o Terra Link é um sistema tecnológico que se acopla ao ERP em que todos os dados que são extraídos do ERP são automaticamente disponibilizados num mapa dinâmico e digital, facilitando a maneira de entender. O cliente compra o Terra Link para melhorar a sua percepção geográfica do negócio. Então, o ERP que te mostra um relatório analógico e tabular passa a te mostrar um relatório geográfico e digital e facilita muito mais a percepção dos gestores.